Olá pessoal, voltando mais uma vez pelo canal, mostrando o trabalho feito pela prefeitura aqui de Itacoa, Santa Catarina e pelo visto surtiu efeito uma vez que a água tem sido segura aqui, olha o mar continua bravo ainda, todo ano, fazer esse trabalho que foi feito pela prefeitura recentemente. Está surtindo um certo efeito no trabalho que a prefeitura realizou nesses últimos dias aqui. Então, a gente, como eu já mostrei falando que a prefeitura tinha chegado um pouco tarde, mas agora mostrando que o trabalho ficou perfeito, mesmo sendo um pouco atrasado, mas surtindo um certo efeito. A maré continua alta, mas menos dos estragos, vai causar menos estragos aqui na hora aqui de Itapuá. Interessante o trabalho, espero que isso continue fazendo esse trabalho até que uma hora consiga resolver tudo isso e não causa mais prejuízo para os proprietários aqui da região. E aproveitando e mostrando mais esse pedaço de rua aqui, também que não tem asfalto. É uma situação bem complicada aqui em Itapuá, uma vez que mais de 70% das ruas da cidade não tem asfalto. Por isso que é mais uma rua com essa situação bem difícil, uma vez que não tem asfalto, não tem calçamento, não tem nada. E, claro, para as pessoas que têm algum tipo de deficiência, para cadeirantes, deficiência visual, sempre é uma situação bem difícil, porque a mobilidade aqui é zero. Tá bom? Muito bem, nós vamos continuar mostrando o canal aqui. Um abraço para vocês e até o próximo. Um abraço para vocês.